Música Estamos de volta com você, nós vamos orar neste momento pela vida da Rosilene, para Deus abrir porta de emprego para ela, para a Lindalva, que agradece a Deus pelos milagres que ela tem recebido. Vamos orar também com o Tomé, que ele precisa também de oração pela vida dele e da Maria Goretti, restauração do seu lado, do seu casamento, da vida profissional. E o Senhor vem abençoar em todas as áreas, o pastor Vivaldo, a sua saúde, o seu problema que ele está enfrentando com uma inflamação no joelho, a Hilda, pelo seu germo, que é o Claudinei, lá em São Dia dos Campos, vamos continuar orando por ele, continuar pela vida dele, foi operado, está na UTI, para Jesus totalmente curá-lo e curar também, e fortalecer a Ana Amélia, que agora, antes de ontem, ela foi operada, né? E ela está aqui, talvez, se já recuperando, vamos orar por todos aqui neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida de cada pessoa aqui, do Tomé, da sua esposa, a vida, Senhor, do Vivaldo, do pastor Vivaldo, a sua causa, a Hilda, lá em São Dia dos Campos, a vida, Senhor, preciosa, do Claudinei. Senhor, a vida, Pai, de cada pessoa aqui, da Rosilene, da Ana Amélia, suas causas, diante de Ti, diante do Teu poder. Age, Pai, em nome de Jesus, não somente os que estão aqui, mas o meu irmão que agora está me assistindo, a minha irmã, que está tendo dificuldade na sua vida, na área financeira, na área da saúde, em áreas, Senhor, que só eles sabem que Tu venhas agora, Pai, fazer o milagre, o milagre da restituição, o milagre da cura, Pai, nos ensina, Pai, que o Teu fruto, o Teu fruto, vem estar evidenciado em nós, o fruto do amor, lá do primeiro até o último, que é o domínio próprio. Nós venhamos a aprender a dominar a nós mesmos, controlar nossas vontades, aquilo que a gente vê, ouve, nós te suplicamos, e te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Vai ao encontro de cada vida agora, Senhor, fazendo o Teu milagre na vida, no lar, no casamento, na saúde, no emprego de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, na graça, e até o nosso próximo programa, se Deus permitir. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Amém.